Moça do corpo dourado, no sol do panema O seu balançado é mais poema E a coisa é a gente vai pensar Ah, porque o seu dançado é sozinho Ah, porque o seu dançado é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que eu me gosto é sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinha se enche de graça E a gente vai vir por causa do amor 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 Não posso ficar